Olá meu povo, isso aqui é uma situação dramática, dramática, eu tive um caso, um amigo meu, ele é delegado e tal, ele recebeu uma velhinha, uma senhorinha, presa na de implemento de pensão alimentícia dos netos, ele foi chamado, ela ficou presa, e no meio da madrugada ele foi chamado, ele saiu correndo para a delegacia, e aquela senhorinha estava nua, e estava, na verdade ela tirou a roupa para tentar fazer uma corda, para se enforcar, há dezenas de casos desses daí, que infelizmente são silenciosos no nosso país, é um drama, muitos desses velhinhos, avós, não suportam, morrem meses, tempos seguintes, anos seguintes, acabam morrendo de tamanha vergonha, de tamanha trauma, por passar por aquilo ali, de ter vivido uma vida digna a vida inteira, e ter se colocado naquela situação, se colocado não, né, acabando, foram colocados naquela situação, aí você pode dizer assim, ah, mas é culpa do filho, é culpa da filha, que deixou de pagar a pensão, e ele não pagou, não gente, também é um pouco da insensibilidade também, do próprio judiciário, do Ministério Público, quando trata dessas questões, infelizmente assim, a gente sabe que tem pessoas maravilhosas aí, mas infelizmente tem pessoas com o coração no pé, né, olha essa situação aqui, prisão civil dos avós por dívida de pensão alimentícia, o que aconteceu aqui? Foi a habeas corpus, né, a Defensoria Pública entrou com o habeas corpus e falou, olha só, os avós, eles, eles se ofereceram para dar a pensão alimentícia para a criança, não, olha, tá bom, ele não tá conseguindo dar, não, deixa que eu dou, eu amo meus netos, eu quero ajudar, nós vamos ajudar com o pouquinho que a gente tem, mas a gente vai ajudar, só que passaram ali algum tempo, ficou doente, não teve dinheiro, teve que fazer algumas coisas, ficou sem receber, e aí a pessoa responsável pelas crianças executou, né, a dívida, e foi para o Ministério Público, o Ministério Público pegou menores, entrou com a ação, pediu prisão e vamos para a prisão e prenderam aqueles avós e chegou no STJ esse habeas corpus e, felizmente, o STJ teve sensibilidade para julgar isso e deferiu o habeas corpus e libertou aqueles avós ali. Olha só, trata-se de habeas corpus em que se discute a possibilidade de ser mantida ordem de prisão civil em virtude de dívida de natureza alimentar assumida espontaneamente pelos avós, relacionado ao custeio das mensalidades escolares e cursos extracurriculares dos netos. Com efeito, não se pode ouvidar que na esteira da sólida jurisprudência desta Corte, a responsabilidade de prestação de alimentos pelos avós tem natureza, tem características de complementariedade ou subsidiariedade, é subsidiária, é complementar, nessa situação específica que ainda mais, não era nem para alimentação, era para curso, escola e os avós foram presos, cara, foram presos nessa situação aqui. Informação dada, espero de alguma maneira contribuir, colaborar aí pelo menos para uma discussão aí de família, né, conversar e discutir esse tema. Espero ter colaborado, vou deixar aqui esse texto na descrição do nosso vídeo. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau!